Simplesmente o caos estabelecido aqui nesse ambiente, aqui tá a minha mala que eu não fiz ainda, detalhe eu vou viajar amanhã E aqui são algumas roupas que eu vou levar na viagem que eu lavei e estou esperando terminar de secar E aqui algumas roupas que eu já fui colocando dentro dos sacos da Shein e da Lovito e agora eu já vou colocando pra mala Porque assim, já era pra estar pronta né, mas já tá tudo separadinho aqui e as únicas coisas que faltam são coisas que estão secando E eu vou agora começar a organizar a minha mala E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nessa caixinha de alfajó que vem ex-alfajós Comprei também imãs de geladeira pra eu guardar de lembrança da minha primeira viagem internacional Essa aqui é de Buenos Aires, eu achei linda demais Tem alguns pontos turísticos principais de Buenos Aires que a gente viu E também esse aqui de Punta del Oeste, que foi o primeiro lugar que a gente conheceu Esses dois imãs, infelizmente não consegui comprar um imã de geladeira lá em Montevideo Porque, gente, tava muito caro Esse imã aqui de geladeira foi 8 dólares, que eu acho que dá uns 40 reais E eu acho que dava uns 20 dólares o imã de geladeira lá de Montevideo Então eu falei, sem condições eu dar 100 reais no imã de geladeira E pra finalizar as minhas comprinhas, isso aqui eu comprei lá dentro do cruzeiro Que era uma oferta que tava tendo de perfumes e eu comprei esse perfume importado Que ele se chama Nina Risse, eu acho Não sei se vai dar pra vocês verem, eu já joguei a caixinha fora Mas ele é muito cheiroso, muito delicado e eu acho que eu paguei uns 200 reais nesse vidrinho aqui E assim, foi meu primeiro perfume importado, eu achei que valeu a pena pelo preço dele Cheiroso demais e é uma lembrança que eu tenho do cruzeiro Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você quiser mais vídeos como esse, estilo vlog, é só você comentar aqui Pra me dizer o que você gostou, o que você achou dessa viagem Deixa também o seu like pra mostrar que você gostou desse vídeo Pra me incentivar e me ajudar a comprar um celular novo com memória de 1TB, gente Pelo amor de Deus, porque eu não quero mais deixar vocês na mão em relação a vídeos Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado Um beijo, até o próximo vídeo Se inscrevam no meu canal e tchau!